Salve salve galera do canal em 4 e 2 rodas aqui em que eu vou te falar sobre o Eduardo E hoje pessoal, atendendo a pedidos aí dos comentários aí do vídeo Eu fiz um vídeo aí falando sobre quanto é que fica a mão de obra da troca do anti-chama Aí o JQA deixou lá no comentário fala sobre quanto é que fica o custo para trocar o rolamento duplo do câmbio MQ200 aqui da linha G5 Volkswagen né Também equipa o Polo, Golf, Fox e toda a linha G5 né Com o meu One Voyage aqui, você que está chegando agora, caiu agora de paraquedas aqui no meu canal Esse meu One Voyage G5 2010, eu uso essa caixa MQ200 Aí ele perguntou também sobre quanto é que fica para trocar o retentor do volante Eu vou logo adiantar aqui quanto é que fica mais ou menos o preço da minha região Falando com amigos aí que trabalham no ramo, porque eu não tenho oficina Eu trabalho na linha diesel, pesada, eu trabalho em frota de caminhão, empresa frotista Então eu não trabalho com mão de obra, com custo de mão de obra na minha mão Beleza? Aí o que acontece é o seguinte O custo para trocar um retentor desse de volante, um retentor aqui do volante Aquele que segura aqui o meio que o óleo ali do cárter Para que ele não vaze aqui para a urna de onde fica a embreagem e o volante A capa seca da caixa de marcha Ele fica em torno de R$80 a R$100 Mais ou menos esse preço aí Porque tem que tirar o câmbio fora, tirar a embreagem e tirar o volante Pena que eu não estou com ele desmontado aqui Mas eu vou deixar um print de tela aqui para vocês verem Esse retentor do volante Aí beleza, isso aí eu já respondi Aí agora vamos para o rolamento do câmbio Que também eu vou deixar um print de tela aqui para vocês verem Pronto pessoal, aí deu para vocês verem aí O rolamento duplo da caixa de marcha O câmbio MQ200 Esse câmbio que esse carro usa é chamado MQ200 Ele gira em torno de R$280 a R$300 Beleza? Então aí já deu para vocês entenderem Aí quem está procurando saber quanto é que vai gastar mais ou menos Aí a mão de obra é essa aí Para trocar esse rolamento Porque tem que tirar a caixa fora e desmontar a caixa inteira É um trabalho bem complicadinho Mas é bem chato Mas dá para fazer O cara desmonta toda a caixa Aí tira lá os garfos de seleção de marcha Tira a tampa de cima Tira a quinta marcha Tira toda a parte ali Toda a tampa da caixa Aí fica o primário e secundário com as engrenagens montadas Vai levar para a bancada com a ferramenta especial Que eu também vou deixar aqui agora Essa ferramenta aí que eu mostrei é da Raven É uma ferramenta que é usada para extrair esse conjunto de rolamento Esse rolamento duplo E aí faz a extração dele E também tem para fazer a instalação dele também no lugar Beleza? Então é isso aí galera Espero ter ajudado aí Essa linha G5 Isso aí é comum acontecer Desse rolamento se estragar do câmbio Beleza? Retentor de volante Qualquer carro pode estragar Não tem quilometragem Não tem tempo Isso aí é uso Tem carro que estoura Que vaza retentor cedo Tem carro que demora bastante para fazer isso Beleza? Então é isso aí Agora outra coisa Como é que o cara sabe Que está ruim Esse rolamento duplo do câmbio? Não sabe? Ele emite um barulho Um roncado Tipo rolamento De roda Só que tem gente que aí Leva o carro para a oficina Levanta Gira a roda As quatro rodas lá Com o carro suspenso Não sente o roncado Não sente o rolamento rodando seco Sem graça O teste mesmo É você andar com o carro Mantelar uma rotação Que você ouça o roncado E O que é que você faz? Vai e pisa na embreagem Pisou na embreagem O carro vai ficar meio que na banguela Aí a rotação do motor A força do motor Não vai transferir para a caixa E A caixa vai deixar de girar Naquela alta rotação Aí é quando O roncado Ele para O ronco do rolamento Aí parou Você já sabe Que vem dentro da caixa Se continuar É que vem das rodas Beleza? Então Essa é a maneira Pela qual você pode Identificar isso aí Já em casa Debreou o carro Parou o roncado Parou de Estar roncando o rolamento Pode ficar certo E se tem algum problema Dentro da caixa Beleza? E Espero ter esclarecido A dúvida de vocês Vídeos é um curto aí Se o pessoal me pede Para gerar conteúdo Eu vou E pá Trago aqui conteúdo Para vocês Beleza? É uma grande satisfação Estar atendendo vocês aí Beleza? E agradecer aí Ao JQA Que ele colocou Esse nome aí No perfil dele Vou curtir E Vou Favoritar Aqui O Comentário dele Se você tem que chamar Cadê? Teu esquecido agora Aí Tá aí JQA Para ter esclarecido aí A sua dúvida Pessoal que me acompanha aí Que curte aí Tem carro da linha G5 Aí Volkswagen Esses carros aí Que o pessoal reclama muito Mas Para mim Está sendo um ótimo carro Graças a Deus Estou cuidando dele direitinho E não está me dando dor de cabeça Se dessa Seria bem sincero Eu diria Beleza? Então galera É isso aí Mais uma vez Agradeço aí Que vocês estarem me acompanhando Desejo a vocês agora Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Fui!